A violência está tirando o sossego das famílias que moram no bairro Angelim, na zona sul de Terezina. Os roubos e assaltos na região são constantes. Uma mesma pessoa chegou a ser roubada seis vezes em um único semestre. Veja na reportagem de Christian Souza. Essas imagens foram gravadas na semana passada no bairro Angelim. Veja que quatro homens circulam na calçada. Quando são abordados por bandidos que saem armados desse veículo. Um dos pedestres foi assaltado e os outros três conseguiram correr. No outro lado da rua, o proprietário do carro vermelho também foi vítima dos assaltantes. Na noite de ontem, ainda no Angelim, essa mulher parou o veículo e foi surpreendida por assaltantes em duas motocicletas. Armados, eles levaram o celular da vítima e outros pertences. O marido dela, que estava na esquina, também foi assaltado. Essas últimas imagens foram gravadas nesta rua aqui no bairro Angelim. Com medo, as vítimas preferiram não gravar com nossa equipe de reportagem. Os moradores do bairro andam assustados com a criminalidade. Cleide foi roubada seis vezes no semestre passado. Ela já perdeu dois celulares, documentos, bolsas e outros pertences. E agora, só anda nas ruas com muito medo. A gente anda assustado que não sabemos aonde colocar simplesmente um celular. Mas pense assim, quem é assaltado, um pobre que é assaltado, que vai pagar um celular durante dez meses ou um ano, né? Um trabalhador comum. É muito fácil para quem tem dinheiro pagar um celular, mas para quem não tem. No próximo dia 28, moradores vão se reunir com o secretário de segurança e outras autoridades, na intenção de pedir um reforço no policiamento do bairro. A reunião vai ocorrer no próprio Angelim. Contamos com a presença dessas pessoas que nós estamos solicitando através de ofício. E pedindo também que toda a nossa comunidade se faça presente, que esse é o momento da gente dar mão e reivindicar os nossos direitos que nós temos de ir e vir. Porque nós estamos numa situação, hoje nós nos sentimos presos dentro de casa. Aqui eu não tenho coragem mais de sentar na minha porta para conversar com minha esposa, com meus filhos ou com um amigo que chegue. Não, não temos mais isso. Direito básico de ir e vir, né?